Está presente Almir Rogério, o homem do fuscão preto. Quem é que lembra? Vocês sabem cantar? Vamos ver se vocês sabem, um pedacinho. Vamos lá. Olha! Viu só? Vocês viram o som? Ele já está presente. Sabe quem veio com ele também? Dois grandes artistas da Jovem Guarda, o Fábio Estela e também o Ricardo Braga. Está aí, veio trazer o abraço para Cidinho, quero agradecer de todo o coração. Vamos agora chamar mais uma atração. Ele chega para cantar bonito, para mim, para você, ele que é todo sexy. Hoje ele veio com visual todo novo. Jean Rezende! Aqui só toca sucesso! Esse é meu afilhado. Obrigada, meu amor. Obrigada, eu que te agradeço. E no meio da noite me liga, reclama que está sozinha, e depois de uma noite de amor, vira bandida. É sempre assim, toda vez que ligo você não me atende. Sabe que estou só e estou muito carente. Toda ligação vem na caixa postal, isso não é normal. É sempre assim. Depois de estar desfeita, ela me manda embora. Quando a saudade aperta, ela me liga e chora. Esse amor bandida ainda vai me matar. Olá, e no meio da noite me liga, reclama que está sozinha, e depois de uma noite de amor, vira bandida. E no meio da noite me liga, reclama que está sozinha, e depois de uma noite de amor, vira bandida. É sempre assim. Toda vez que ligo você não me atende. Sabe que estou só e estou muito carente. Toda ligação vem na caixa postal, isso não é normal. É sempre assim. Depois de estar desfeita, ela me manda embora. Quando a saudade aperta, ela me liga e chora. Esse amor bandida ainda vai me matar. Olá, e no meio da noite me liga, reclama que está sozinha, e depois de uma noite de amor, vira bandida. E no meio da noite me liga, reclama que está sozinha, e depois de uma noite de amor, vira bandida. E no meio da noite me liga, reclama que está sozinha, e depois de uma noite de amor, vira bandida. E no meio da noite me liga, reclama que está sozinha, e depois de uma noite de amor, vira bandida. E depois de uma noite de amor, vira bandida. E depois de uma noite de amor, vira bandida. Sucesso, sempre sucesso! E no meio da noite me liga, reclama que está sozinha, e depois de uma noite de amor, vira bandida. E depois de uma noite me liga, reclama que está sozinha, e depois de uma noite de amor, vira bandida. Eu não quero ser mais uma, passa por sua vida, fazer amor sem compromisso e ser dividido. E depois de uma noite de amor, vira bandida. E depois de uma noite me liga, reclama que está sozinha, e depois de uma noite de amor, vira bandida. Me liga, reclama que está OUTRO & MÚSICA Quero te encher de beijo a madrugada fora E quando amanhecer a gente perde a hora Desliga o telefone, esquece o mundo lá fora Eu quero poder te abraçar e te beijar no meio da rua Me envolver com seu abraço, admirar a rua E te fazer carinho sem ter pressa de acabar Quero te encher de beijo a madrugada fora E quando amanhecer a gente perde a hora Desliga o telefone, esquece o mundo lá fora Desliga o telefone, esquece o mundo lá fora Desliga o telefone, esquece o mundo lá fora Sucesso, sempre sucesso Bonito! Hoje você veio arrebentando, hein, menina? Hoje eu vim diferente Cadê a Ellen? A Ellen tá ali, ó A Ellen, a Ellen, menina, você abusou hoje, hein? Hoje é o figurino dela O figurino foi dela hoje Ah, ela arrasou no figurino hoje Chique demais Ele já foi mais humilde, viu? Ele já foi mais humilde Será? Ai, meu Deus, eu adoro esse meu afilhado Meu amor, eu quero que você deixe o telefone de contatos pra show Quem quiser levar o show do Jean Rezende Que tá bombando É ligar pra onde? Pode ligar no 011-94706-9856 E pode ligar pra produção da Cidinha Veiga também Isso, pode ligar pra nossa produção Que a gente indica aí todos os telefones de contato E olha, gente O show dele é maravilhoso Ele mostrou aqui ao vivo com banda Pra gente aqui no restaurante Feijão de Corda E foi assim, fantástico mesmo Muito bom Muito bom E eu quero te agradecer mais uma vez Pelo programa E te dar parabéns, né? Obrigada E dizer que sou seu fã Ah, eu também sou sua fã Sempre que você precisar, eu tô à disposição Obrigada, amor, obrigada E tudo de bom pra você Pra nós Que você continua fazendo esse trabalho bonito pra todos nós Amém, pra todos nós Deixa eu cantar um pedacinho de uma música pra eles Deixa Posso cantar, gente? Pode Um pedacinho A galera lá de Diadema, o Zéu A galera todinha ali, ó Canta comigo assim, vai lá E no meio da noite me liga, reclama Que está sozinha E depois de uma noite de amor Vira bandida Vai lá Eita, nós Depois de uma noite de amor Vira bandida É, porque depois que ela conseguiu o que ela queria, né? Também acho Eu também acho Aí esquece Obrigado, gente Obrigada, amor Essa festa aqui Hoje é nossa que tá ganhando presente É, nossa Olha quanta gente linda aqui hoje Muito bom Matei muita saudade dos meus amigos hoje aqui Graças a Deus O Célio Roberto tá aí hoje O Célio Roberto, sou fã demais do Célio Roberto Muita gente linda O homem do Fuscão Preto, né? Tem um casal ali Eu me esqueci o nome Mas aquele senhor ali, ó E a esposa linda dele Eu esqueci o nome Me perdoa Mas obrigado pelo carinho Eles me assistiram pela TV aberta Aí ela me ligou Perguntou se Como é que fazia Pra vir assistir o programa E ela veio hoje Muito obrigado, viu? Seja bem-vinda A nossa família Cidinha Veiga Tá bom? Muito bom Obrigado Obrigado, amor Vamos aplaudir Parabéns Obrigado, querido Jean Rezende Jean Rezende Obrigado, querido Tchau, tchau.